Vai de novo, Flores 2 Pra ser sincero, não espero de você Mais do que educação, beijos sem paixão Crime sem castigo, aperto de mãos Ainda vamos a melhor Pra ser sincero, não espero que você Me ameta, não se sinta da paz Vida não, quem não engana a si mesmo Nós nós temos os mesmos efeitos Sabemos que não é nosso respeito Somos suspeitos, eu queria ter feito Mas crimes perfeitos, não deixam suspeito Pra ser sincero, não espero de você Mais do que educação, beijos sem paixão Crime sem castigo, aperto de mãos Mais do que educação, beijos sem paixão Para ser sincero, não espero que você Me derramou Por ter perdido a prova Por ter vendido a mal de novo Música Onde é o que educação, beijos sem paixão 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 Pois nós temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos do crime perfeito Mas crimes perfeitos, não deixam suspeitos Continua, 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 vai direto Você é toque, hein?